Música Quando eu acordei, 15 para as 3 da manhã, eu já fui pisando dentro da água. Eu fui chamando a mulher e o filhinho e só deu tempo de levantar as duas camas. Levantamos as duas camas e o resto está lá, tudo dentro da água. Está cobrindo as cadeiras lá dentro de casa. Essa é a primeira vez que acontece isso? Não, é a segunda vez. Dia 7 de dezembro foi a primeira, aqui é a segunda. E ninguém toma providência, minha filha. Você já pediu ajuda para o bordo? Ninguém aparece aqui para dar ajuda para a gente, para resolver nada. Porque se eles fizessem um serviço bem feito aí, seria bom que eles fizessem um serviço que prestasse aí. Mas só fizeram merda. E quando você acordou, o seu carro aí alagado? Eu não tinha condições mais de tirar o carro. Ainda conseguia empurrar até aqui porque não dava para funcionar mais o carro. A primeira vez nós gastamos 7 mil e pouco no conselho do carro. Ficou desse jeito, agora está do mesmo jeito aí. E você estima o prejuízo com tudo? E agora nós não temos mais dinheiro para fazer nada. Eu estou doente, vou passar por uma cirurgia amanhã. Está marcada a cirurgia já para amanhã, o nosso tal de base. Moram quantas pessoas aqui com você? Três pessoas, só eu, a mulher e o filhinho. Qual a idade do filho? Dez anos, vai fazer amanhã. Tchau, tchau.